O aço vai ser em Cristo O aço vai ser em Cristo Amém O aço vai ser em Cristo O aço vai ser em Cristo Amém O aço vai ser em Cristo Amém Aço vai ser em Cristo Amém 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 Múhkorn múh borókha, míthá míthá háhi Eko háté mohóra báhi, eko háté rághá Nindávó nú tê xua, proubhr kínô lula Vichávó nú tê xua, proubhr kínô lula Música 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 Música